Fala, corredor! Se você é um velocista ou um fundista, não me interessa. Sempre é muito legal ver um corredor vencendo num sprint alucinante. O segundo até caiu pra tentar vencer, mas não teve jeito. Vamos ver isso daí. Eu sou o Demarcio Carvalho e você está no Rio da Corrida. Esse vídeo aí, de repente, já pode entrar numa coletânea de quedas no final do ano porque a gente fez aqui, depois que eu levei uma queda, um vídeo só de quedas nas corridas e você pode ver se você não tiver visto ainda. Falando de uma prova de atletismo de pista dos 3 mil metros em Sheffield na BMC. O campeão mundial dos 1500, Jake Whiteman, estava na prova e ali ele era a pessoa a ser batido. Na última volta, ele entrou já abrindo uma vantagem que a gente achou que não dava pra atirar, não. Mas faltando 5 metros... O escocês Phil Seisman deu um sprint alucinante passando por ele e ele literalmente caindo aos seus pés. Só tentei contextualizar porque dizem que imagens fala muito mais do que palavras então fica aí com essa corrida sensacional mas dá uma sacada nos avisos lá no final, depois do vídeo. A CIDADE NOVO A CIDADE NOVO Movin' up nicely as well. Tom Keane, Osham pairing in there as well. Jake Whiteman's not having it his own way. Seisman's coming back. Will speed prevail or will strength win? Jake Whiteman, 2 metres on Seisman who's gonna fight back again. Então é isso, meu amigo. Espero que você se inscreva no canal, porque a gente sempre traz informação do mundo da corrida, nem que seja curiosidades como essas, ou um treino sábado no Parque Bruno Covas. Vem correr aí com a gente, 14 quilômetros, gente que corre e conhece a cidade de São Paulo. E a gente se vê no próximo vídeo, live, corrida, treino, seja o que for. Hasta la vista, baby!